Olá pessoal, eu sou Dolores Tanadjura e mais uma vez eu estou aqui para participar do Deu o poder, eu viro o brincadeira, sou técnica de programas faciais do Sesc de Vitória da Conquista, Bahia. Idosos, dia 1º de outubro é o seu dia. Já que vocês estão em distanciamento social e não podem comemorar este dia com os seus amigos, que tal brincar de bingo com a sua família na sua casa? O bingo é um jogo ótimo para exercitar a memória, a atenção e também socializar. Então, vamos lá, vou ensinar como fazer um bingo com a sua família. Para confeccionar o bingo, você vai precisar de várias folhas de branco, canetas, lápis coloridos, uma para cada participante, uma tesoura e uma régua. O nosso bingo vai ser de numeral, de 1 a 30. Vamos começar a fazer a cartela. Dividiu a folha no meio, você pode usar a tesoura ou dividir com os dedos. Formar uma cartela para cada participante. Aí, você vai dobrar essa cartela para formar as casas onde você vai colocar o numeral do bingo. Dobra uma vez, duas vezes, três vezes. Quantas casas você quer no seu bingo? Neste bingo, teremos 12 casas. Então, temos que colocar 12 números. Aí, a gente vai marcar bem as linhas para formar as casas do bingo. Cada um faz a sua cartela. E vamos escolher números de 1 a 30. Cada um faz sua cartela do jeito que quiser. Enche a cartela toda com número de 1 a 30. Lembrando. E assim, cada um fica com a cartela com números diversificados. Fora os participantes do bingo, tem que ter uma pessoa que vai cantar o bingo. Ela vai fazer os sorteios dos números de 1 a 30. Para isso, ela vai precisar de uma cartela de correção e outra cartela que ela vai recortar os números para sorteio. Com as duas cartelas feitas, ela começa a recortar os números. Vão recortando todos os números. Usa a tesoura, o quadradinho. Depois, começa a dobrar. Precisa estar em segredo o numeral. Depois de todos dobrados, ela vai usar ou um saco ou uma vasilha para colocar todos os papeizinhos dobrados, onde serão sorteados. Aí, dessa parte, pode iniciar o bingo. Ela vai fazer um sorteio de um número dentro do pote. Quando ela chamar o número, ela vai marcar lá na cartela dela. Vamos ver qual é o número que ela vai chamar? 30. Este foi o número sorteado. Então, ela marca na cartela dela o número 30 e os participantes vão marcar na cartela, também, se tiver o número 30, um X, que também pode usar o carocinho de feijão, um pedacinho de papel para marcar o numeral sorteado. E assim, você vai fazendo com toda a cartela. O número chamado, se tiver na sua cartela, você vai marcando até completar. Completou? É só gritar. Bingo! Então, idosos, como diz o Jorge Cháu, não deixamos de brincar porque envelhecemos. Envelhecemos porque deixamos de brincar. Aproveite esta dica de jogo do bingo e faça aí na sua casa com seus familiares ou, então, em salas virtuais com suas amigas. E é só gritar. Bingo! 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 Bingo!